Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2023, gente, estamos subindo lá os programas também no nosso YouTube para vocês acompanharem, e isso é muito importante aqui para a gente também disseminar melhor a palavra, eu estou vendo que algumas pessoas não usam mais Facebook, então por isso a gente vai seguindo aqui, fazendo o nosso trabalho, gente. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu não queria abordar, que é Hogwarts Legacy, que eu acho que é um jogo que é feito por uma pessoa transfóbica, preconceituosa, e a gente vai abordar esse assunto, que é muito importante, mas a gente também vai abordar outros assuntos importantes, que são justamente as outras notícias sobre o mercado de games, games, gente. A gente vai ter a companhia do Paulo Zambardo de Araújo, e eu agradeço a todo mundo que vai acompanhar essa live aqui, para que vocês fiquem muito bem informados. Gente, está todo mundo dando opinião lá sobre o Hogwarts Legacy, mas eu queria falar um pouquinho sobre alguns anúncios envolvendo Resident Evil, Xbox também no Brasil, e também a respeito da série de The Last of Us, que eu estou gostando bastante. Vamos ver aqui a primeira notícia que nós temos, que é lá do pessoal do Resident Evil Database, vamos acompanhar junto. Death Island é o novo filme de animação da franquia. Eis que absolutamente do nada, o IGN revelou com exclusividade o teaser trailer do próximo filme de animação da franquia, Resident Evil Death Island, será lançado no meio deste ano, com distribuição pela Sony Pictures Home Entertainment, e é uma sequência direta de Resident Evil A Vingança, Vendetta. Tem um react e uma breve análise com as séries do teaser logo abaixo, para vocês verem. A sinopse, um agente da DSO, Leon Kennedy, está numa missão para resgatar o doutor Antônio Taylor de sequestradores, quando uma mulher misteriosa frustra sua perseguição, enquanto isso o agente da BSAA, Chris Redfield, está investigando um surto de zumbis em São Francisco, onde a causa da infecção não pode ser identificada, a única coisa que as vítimas têm em comum é que todas elas visitaram a Ilha de Alcatraz recentemente, seguindo essa pista, Chris e sua equipe seguem para a ilha, onde um novo terror os aguarda. Vamos ver aqui esse teaser. Gente, eu acabei de chegar do médico, e aí já me marcaram aqui nesse teaser trailer, né, que é exclusivo da IGN, do novo filme de Resident Evil, filme de animação, que é o Resident Evil Death Island. Lembrando, gente, que esses filmes, eles são canônicos, tá? Então eles contam para a história dos jogos, tá? Vamos assistir, então. Eu já vi alguns spoilers, então não vai poder ser exatamente um react, mas vamos lá. Eita, numa cadeia. Alcatraz. Oi, o Chris. Mas que isso? São os leakers? Pareceu a Maria ali? A Maria do Vendetta? Resident Evil Death Island. Cadinho, meu Deus! Que linda! Que maravilhosa! É, ela tá meio novinha aqui, né, mas... Põe na Jill ali, quero ver de novo. É, é uma Jill bem novinha, né? Mas, enfim... Já estou feliz da Jill estar de volta, de certa forma. Ai, que tudo! Deixa eu dar uma olhada no visual do... Peraí, vamos de novo, vamos ver de novo. Aqui foi essa cadeia, né? Alguém virou zumbi. É uma cadeia que é Alcatraz, né? Então, enfim... Tipo um turista que foi até Alcatraz e mordeu alguém. Um novo mal... É... Toma residência, como é que fala? É... Ah, enfim... A expressão é essa, assim, tipo... Toma conta, né? Leon, que ele não pode faltar em nenhum filme de ação... De Resident Evil, né? Filme de Resident Evil. Alcatraz, né? O que está escrito ali, tá? Muito rápido, 30 segundos também é muito rápido. Tem alguma data? Eu já sou data? Já fico procurando data, já. Não estou vendo. Tá, vamos seguir aqui. Atrás. Visitou Alcatraz. Uns corpos ali? Rebeca! Rebeca! Rebequinha, que ela adora o... O... De caramelo. A bebida de caramelo. Café com caramelo. Chris, nossa uma boa reunião, hein Leon, Chris, Rebeca, Jill ó o Chris de roupa florida, mas sempre com cara de puto e ó Alcatraz, ele tá indo visitar Alcatraz de navio, né em uma ilha de desespero uns leakers nadando, é ali, cara ó, louco o guarda aqui virou zumbi a galera toda virando zumbi ali parece uma criatura marinha não tô vendo nenhuma data mas tudo bem pra saber quando se passa cara, essa aqui é a Maria, não é? a Maria do Vendetta Resident Evil à Vingança pelo menos parece umas criaturas aqui deve ser daquele experimento agora o Chris com a roupa da BSAA Leon na moto pra variar Chris com roupa de BSAA, Leon na moto nada de novo sobre o sol aí esse deve ser o bicho lá do experimento né, que tava ali na Resident Evil Death Island isso é racuadio, né gente maravilhosa, perfeita divina e como eu tô extremamente aleatória nessa gravação, né esqueci de comentar que é do Summer 2023 então meio do ano tá aí, né porque é Summer do Hemisfério Norte então meio do ano muito bom muito bom muito bom vamos dar uma olhada na sinopse até separei aqui a sinopse vamos lá então o agente da ADSO Leon S. Kennedy está em uma missão pra resgatar o doutor Antônio Taylor de sequestradores quando uma mulher misteriosa é surge, né durante a sua perseguição enquanto isso o agente da BSA Chris está investigando um surto de zumbis em São Francisco onde a causa da infecção não pode ser identificada a única coisa que as vítimas têm em comum é que todas visitaram a ilha de Alcatraz recentemente seguindo essa pista Chris e seu time seguem pra ilha onde um novo terror os aguarda e aí foi dirigido pelo Eishiro Hassumi de Assassination Classroom e é do Makoto Fukami de Psycho Pass né e aí baseado em Resident Evil Survival Horror de sucesso que já vendeu mais de 130 milhões de cópias pelo mundo Death Island é um novo filme de animação em CG e sequência do Vendetta né e a Sony Pictures vai distribuir o filme pelo mundo todo no verão de 2023 e aí o que vocês acharam eu gostei bastante gente gostei bastante desse teaser trailer e como boa Maria Lorinha que sou gosto de conteúdos canônicos é isso aí gente essa foi a reação da Monique aqui ao trailer da animação do Resident Evil que é sempre muito bacana pra gente poder acompanhar e vamos seguindo aqui com a leitura das notícias gente daqui a pouco a gente vai entrar no assunto principal da nossa live a gente tem aqui acredite se quiser olha só pra vocês acompanharem acredite se quiser a HBO antecipará o capítulo de The Last of Us para não concorrer com o Super Bowl a HBO Max divulgou o lançamento do quinto episódio da série The Last of Us será antecipado na próxima sexta a alteração foi feita pra não haver conflitos com a audiência do Super Bowl a maior evento esportivo dos Estados Unidos os episódios saem sempre aos domingos mas essa será a única exceção o lançamento será na sexta-feira às 23 horas de Brasília no streaming da HBO Max no domingo chegará o canal fechado HBO o Super Bowl acontece no domingo a partir das 20h30 em Brasília Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs se enfrentam no Arizona pelo título da NFL e a gente vai acompanhando isso tudo que está acontecendo vão curtindo vão compartilhando vão curtindo vão compartilhando vão curtindo vão compartilhando gente tivemos aí também mais uma notícia aliás é importante lembrar também gente das nossas campanhas de financiamento coletivo e tem esse vídeo aqui do nosso crowdfunding salve desenvolvedor hoje o recado vai pra você que desenvolve Indie Games do Brasil eu sou o Carl Tóquio sou o editor do conteúdo Drops de Jogos trabalho junto com o Pedro Zambarda e a gente está desenvolvendo a gente está lançando agora um novo projeto que é este aqui minha gente é o Drops de Jogos mais DevBR é o seguinte a gente está lançando uma campanha pra poder divulgar ainda mais qualificadamente o trabalho de vocês então você tem aqui o Calzito e o Pedroca que são os dois editores aqui do site e a gente vai criar uma série de coisas pra vocês a gente está com uma campanha bonita criando um monte de coisas mostrando um monte de possibilidades de negociação com vocês e dos produtos de vocês então vale a pena a gente conversar dá uma olhada na campanha que ela está bem legal o Pedroca explica com mais detalhes e a gente vai estar disponível aí pra muitas informações obrigado e longas parcerias esse é o nosso vídeo de crowdfunding gente vou deixar aí no comentário pra vocês poderem acompanhar também que é muito importante é uma forma de vocês também ajudarem aqui o Drops de Jogos a manter aqui as atividades dele o Drops de Jogos que tem esse programa News Games aqui na Rádio Geek no Facebook vamos pra próxima notícia aqui vou ler rapidamente as notícias que a gente já tem o nosso convidado pra falar um pouco sobre esse assunto a Xbox não terá mais jogos em disco no Brasil Microsoft respondeu nesta sexta dia 3 de fevereiro sobre relatos que os jogos de Xbox não serão mais lançados em mídia física no Brasil pelo menos quando se fala em exclusivos da marca após a publicação de uma varejista indicando o fim da produção de games em disco no videogame no Brasil a empresa indicou em comunicado enviado ao Canatec que a partir de agora os títulos estarão disponíveis em formato digital a informação começou a circular nas redes sociais nesta sexta depois que a loja anime jogos de Taguatinga no DF publicou o assunto no Instagram na postagem a varejista cita contatos com distribuidores e afirma que games bastante desesperados para as próximas semanas como Hogwarts Legacy e o remake de Resident Evil 4 já não terão versões em disco para Xbox em nosso país o problema também foi apontado em outro lançamento recente Dead Space cujo remake chegou ao país apenas em edição em disco para o Playstation 5 enquanto isso o caso de títulos da Warner e da Capcom apenas pré-vendas de versões para consoles da Sony estavam disponíveis no formato físico na maior parte das lojas mas um indicativo de que algo errado estaria acontecendo com a distribuição nacional de games para Xbox Canaltech também buscou contato com as distribuidoras do setor nacional de jogos incluindo aquelas envolvidas com os lançamentos de Resident Evil 4 e Hogwarts Legacy no Brasil não houve resposta até o fechamento da reportagem mas ela será atualizada aí teve uma atualização em novo contato com o Canaltech a Microsoft disse não ter confirmado o fim da produção de jogos em disco de Xbox no Brasil reafirmando que apenas os títulos para a plataforma seguem disponíveis em formato digital sem dar mais detalhes sobre a disponibilidade de versões físicas a matéria foi atualizada para refletir esse posicionamento então eles não confirmam o fim da distribuição física mas o fato é que diminuiu em algumas lojas varejistas então a gente tem que ficar de olho aí como vai ficar a distribuição vou dar duas notícias rápidas vou dar uma última notícia rápida aqui antes da gente chamar o nosso convidado mas assim o fato é amanhã vai ter um Nintendo Direct focado em jogos para 2023 a Nintendo anunciou na manhã desta terça que vai realizar um novo Nintendo Direct no dia 8 de fevereiro às 19 horas no horário de Brasília dessa vez focado em jogos que serão lançados até a primeira metade de 2023 o que inclui The Legend of Zelda da Tears of Kingdom segundo a companhia a duração do Direct é de 40 minutos um tempo generoso para mostrar diversos games e é bem comum que a Nintendo realize eventos desse tipo no começo do ano demonstrando tudo que está a vir no Switch e ainda oferecer atualizações de games que foram anunciados mas nunca ouvimos falar então tem esse anúncio oficial da Nintendo termino aqui de ler as notícias e vamos chamar aqui o nosso convidado da noite para falar do assunto que eu não queria falar mas a gente vai falar porque é importante tudo bem Paulão como é que você está está mutado está sem som dá uma olhada no meu nome tudo bom? tudo certo que dia gente e não é nem não estamos nem na semana no meio da semana ainda né mas a gente tem que falar o que tem que ser falado não é mesmo qual que é a bola da VSP canta aí para nós então eu estava conversando com algumas pessoas Paulão você sabe que eu trabalho também com política e eu tenho uma discussão a questão da boa noite Sandra Araújo a questão de da gente trabalhar eu essa questão da 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 esquerda e das minorias tem uma coisa muito interessante porque a transfobia é um problema sério é um problema que marginaliza e que mata pessoas trans no mundo todo isso é uma coisa que precisa ficar bem clara não é só que a J.K. Rowling deu declarações ruins as declarações dela geram ações que prejudicam essas pessoas e tem uma grande discussão que toda vez que a J.K. Rowling eu não estou passando pano para ela mas eu estou só falando do cenário toda vez que a J.K. Rowling é criticada existe uma ala do feminismo que eu repito que não são todas as feministas mas tem uma ala chamada feminismo radical que marginaliza as pessoas trans elas tentam dizer que quem critica a J.K. Rowling está sendo machista então é um embrólio essa discussão e eu estou tendo até uma discussão aqui num grupo eu demorei para entrar na live por conta disso que uma pessoa trans estava falando da gente lembrar do quanto é violento e a J.K. Rowling não precisa matar ninguém propriamente mas o fato dela dizer que mulheres trans não são mulheres ela já está discriminando e ela já está provocando violência contra essas pessoas mas o que eu coloco um pouco é que eu não vejo tanto sentido em falar muito em boicote eu não vejo nem sentido em falar sobre Hogwarts Legacy nós estamos falando aqui nessa live sob pressão porque a Warner pagou os veículos de imprensa e os youtubers eles estão jogando o jogo nesse momento e a principal autora eu era fã de Harry Potter eu tenho todos os livros não taquei fogo neles ainda o fato é existe um grande problema que é as pessoas que dizem que vão fazer um boicote como deveria funcionar de fato um boicote e aí o que eu tinha colocado num grupo de discussão que eu estou é a gente precisa mudar a estrutura do mercado pra que isso não aconteceu definitivamente e você começou já tocando no ponto principal dessa conversa que a gente está falando ainda vou chegar no argumento da morte do autor mas essa situação ela lembra algo que aconteceu nos idos de 2008 2009 era a infância de consoles como o Play 3 e do Xbox 360 e um jogo que foi anunciado pelos consoles da época Shadow Complex inclusive ele foi um dos primeiros jogos a inaugurar a Epic Games Store a Epic Games Store que a gente conhece hoje em dia ele foi um jogo baseado num romance de espionagem do Orson Scott Card o Orson Scott Card é um famoso autor de livros infantos juvenis já teve várias das obras deles adaptadas pra TV e pro cinema o jogo do exterminador etc e o Orson Scott Card ele é duas coisas ele é mormon e ele é um ele é de voga pra criminalização das minorias homossexuais ele foi um ponto isso foi um ponto de contenda na carreira dele e em vários vários momentos na história do mercado de games dos Estados Unidos onde ok a gente o jogo é competente o jogo é popular o jogo foi a vitrine da Xbox a Live Arcade por muito tempo foi um ponto a pé pra várias coisas e o Hogwarts Legacy eles encontram num lugar semelhante porque a conversa em volta da Jackie Rowling ela tomou esse momento ela virou essa bola de neve eu vou chutar uns 10 anos pra cá sim acho que basicamente quando acabou o Harry Potter canônico e engraçado que ela tinha um outro eu repito eu tenho muita relação com esse feminismo radical que eu tô dizendo e veja bem eu não tenho nada contra movimentos radicais o problema é a transfobia do feminismo radical esse é o problema dando nome aos bois tem um nome pra identificar esse elemento que o pessoal chama de TERF é o termo em inglês de trans ex-occlusionist radical feminist eu não lembro se é feminist ou feminism mas é um uma ala povoada por grupos como Libs for TikTok ou Moms of Twitter vários subgrupos que habitam as redes sociais e grupos organizados que tomam parte em campanhas de ódio a minorias trans no mundo e especialmente no Reino Unido que é um país com um histórico muito forte de projetos políticos pra a segregação pra humilhação e a deterioração dessas minorias a J.K. Rowling ela virou porta-voz pra muitos desses grupos como a gente falou nos últimos dez anos mas esse é um projeto de governo que há muito tempo antagoniza essas pessoas a gente vê isso tomando forma tomando força ganhando força a partir de movimentos não necessariamente do mesmo ângulo mas projetos como o Brexit que reforçou ali as fronteiras do Reino Unido e virou um pesadelo pra imigrantes e pessoas que já moravam ali mas não eram de nacionalidade inglesa então a gente tá explorando aí um ecossistema muito volátil muito perigoso e falar que essa contenda ela se resume no lucro do vamos deixar algumas coisas claras o jogo ele já é um sucesso de vendas um sucesso ele já é o jogo vamos explicar o mercado pro Beabá por que ele é um sucesso de vendas vamos explicar o básico um jogo que agora eu terminei de ler o Sangue Suor e Pixels e eu já li alguns outros livros de história dos games um jogo ele é basicamente um tripé de três coisas ele tem uma gestão administrativa que diz assim olha o projeto vai ser esse vai ter esse escopo o jogo vai funcionar de determinada mecânica tem a mão de obra que são os trabalhadores que vão entregar e tem o terceiro pé que é de relações humanas públicas e marketing que vai colocar os jogos nas lojas vai colocar os jogos nos principais veículos de imprensa e esses três pés sobretudo na indústria triple A eles funcionam muito harmonicamente então é impossível que o Hogwarts Legacy venda muito mal porque desde o primeiro trailer que ele foi anunciado ele já está gerando venda isso é uma coisa que precisa ficar muito claro é totalmente diferente de uma produção indie em que às vezes esses três pés não estão alinhados você pode às vezes ter um cara que desenvolve muito mas não divulga você pode ter um cara que desenvolve muito e divulga mas não tem uma administração e um escopo então ele vai errar a direção e você pode ter às vezes um cara que trabalha muito e administra muito mas não tem o pé do marketing e aí sei lá esse é o caso que eu mais encontro no mercado indie brasileiro que a gente que me procura para divulgar eu divulgo ajuda um pouco mas nem sempre dá sucesso porque eu sou um veículo menor então você tem essa questão também de um impedimento nesse aspecto então Hogwarts Legacy é um sucesso por conta desse tripé eu não acho que ele vai vender horrores mas acho que ele vai vender muito bem porque já existe um marketing que está encaminhado a marca Harry Potter é muito forte é até uma coisa que as pessoas trans podem se ofender um pouco com o que eu vou falar aqui mas assim eu já consumi muita coisa de Harry Potter é meio impossível eu não ter dado dinheiro para J.K. Rowling sabendo a pessoa lixo que ela é o que dá para fazer é mudar o comportamento para frente sim não retroativamente eu não acho que o fato de você ou eu ou quem quer que seja que tenha consumido era úmico Harry Potter foi uma força no cinema foi uma força nos livros a gente consome até hoje os subprodutos do sucesso que foi Harry Potter nos cinemas porque foi graças a essa popularização da narrativa infantil juvenil que você assim não necessariamente Marvel mas você vai pegar todas as trilogias que vieram depois ou sagas acho que saga é uma palavra melhor para isso então você pode ter Crepúsculo você pode ter Jogos Vorazes Maze Runner Percy Jackson até pegando um pouco na aba do Senhor dos Anéis o Tolkien você teve um lançamento aí dos livros das Crônicas de Narnia que acho que eles não conseguiram lançar todos os livros todos os filmes mas enfim o ponto é essa inércia que a gente está vendo agora no lançamento do Hogwarts Legacy ela vem de muito tempo e de muitas outras mídias a empresa eu esqueci o nome Wizardry Worlds se não me engano dedicada somente para propriedade intelectual Harry Potter ou da J.K. Rowling ela é gigante por si só e a gente tem uma continuidade de filmes que ainda estão saindo livros que estão saindo peças parques de diversões etc e tal tudo isso a gente volta aí no ponto do Hogwarts Legacy é e eu quero enfatizar aqui o quão importante é essa luta não necessariamente o boicote mas a conscientização das pessoas de que ei não existe consumo ético no capitalismo tá e aí eu quero ir até e nesse caso é um consumo explicitamente preconceituoso ele é pior do que o consumo médio e contraditório porque da mesma forma que você tem aquela turba do gamers com trademark né tira políticas dos meus jogos não quero que os jogos se abordem política aí eles pegam Hogwarts Legacy eles usam como uma clava para bater em todo criador 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 trans na comunidade mais próxima e isso vira uma uma forma de não é porque é eu não quero políticas nos meus jogos mas quando eu puder oprimir a minoria trans do meu país do meu da minha cidade da minha comunidade eu vou usar o Hogwarts Legacy como argumento para isso porque eu gosto de dar dinheiro para a Turf eu gosto de dar dinheiro para a JK ela está certa olha é enjoativo no nível que a gente sobreviveu quatro anos de governo Bolsonaro de administração Bolsonaro o playbook da 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 JK não é muito diferente das celebridades a tupiniquins que a gente tem aqui na forma da a Michele Bolsonaro da Carla Zambelli etc são grupos dedicados a campanhas de ódio gabinete do ódio ou não acho que não é nem só a questão é que assim eu entendo o que você está falando que você está falando um pouco da campanha digital que o Bolsonaro fez mas eu não acho que tem o mesmo o problema é que é uma visão Paulão eu até vou falar agora vou dar a minha carteirada de formado em filosofia é uma visão biologista eu acho da da sociedade só existe homem ou mulher é tipo não tem uma discussão séria sobre a questão da liberdade sexual de fato da sexualidade de fato é uma visão que tipo claro vai desembarcar a JK tem muitos seguidores que são pertencentes a uma religião porque a religião em algum momento ela cruza com essa noção biologista do tipo só tem homem só tem mulher e aí entra naquela discussão estúpida que eu acho tipo por que que tem que ter banheiro unissex porque é uma desculpa para as pessoas continuarem sendo conservadoras e reacionárias no fundo eu entendo que a sociedade é conservadora é duro fazer algumas mudanças com o tempo mas a gente não está falando de uma autora sabe não não é qualquer um não é qualquer pessoa é uma milionária ela tem responsabilidade não é milionária não bilionária acho que a já ultrapassa um bilhão de libras que é muito dinheiro é e e e e ela tem responsabilidade ela não teve assim é o que eu falei se ela tivesse eu falei não eu pensei com meus botões se ela tivesse dado uma declaração da boca para fora e ainda continuado transfóbica na vida privada talvez ela tivesse salvado um pouquinho não estou dizendo porque a gente deveria endossar ela por causa disso mas ela talvez teria salvado um pouquinho da reputação ela colocaria pelo menos em dúvida isso que a gente está dizendo aqui e não ela é abertamente preconceituosa toda vez que criticam isso ela fala que ela está sendo perseguida e aí é uma vira um problema mesmo porque seria o equivalente a gente apoiar um escritor que é homofóbico abertamente e aí ela é grande aliada de organizações como eu falei que fazem parte desse projeto de exclusão então a LGB Alliance ela é uma entidade do Reino Unido que novamente posa de não porque nós somos flexíveis a gays, lésbicas e bissexuais o problema são os trans os trans é uma questão de aí coloca a questão de criança não criança é um escudo pensem nas crianças porque a gente não pode deixar que essas pessoas esses groomers como eles gostam de usar a gente não pode facilitar o acesso as batidas são sempre as mesmas porque são pedófilos porque cirurgia de afirmação de sexualidade é uma coisa horrorosa e sem volta para dar uma guinada aqui na nossa conversa eu acho que a JK em termos de enquanto criadora e aí falando agora do argumento da morte do autor eu não sei o que acontece quando a pessoa fica rica e ela fica estúpida mas a gente tem o caso por exemplo do Notch do Minecraft e criador sueco indie um sucesso maçodôntico um game que definiu gerações que define gerações Minecraft ainda não não saiu dos Entgast ele ainda é um jogo muito atual ele só deixou de ser um problema porque a Microsoft comprou o Minecraft dele e ele não é mais dono da marca se no caso algo ou alguém pudesse tirar os direitos da Wizardry Worlds da JK talvez isso pudesse suavizar um pouco a questão do game mas eu não vejo isso acontecendo no futuro próximo agora no que compete ao putz mas no meu caso a gente consumiu Minecraft a gente consumiu bastante Harry Potter nas nossas vidas desde os 10 11 anos de idade a gente não tinha discernimento pra saber a implicação disso nem deveria certo como que a gente responde a pergunta tá eu sei de tudo isso mas ainda quero jogar o jogo existe alguma forma que eu possa fazer isso alguma coisa que eu possa fazer pra consumir o jogo e não ajudar a JK não se você tá consumindo o jogo você tá dando dinheiro pra ela da mesma forma se você consome Call of Duty você tá dando dinheiro pro complexo militar americano se você consome Overwatch você tá dando dinheiro pra Blizzard Activision que é uma empresa que abusou de muitos funcionários exato e agora tá numa numa contenda bilionária na sua aquisição pela Microsoft ah Microsoft de novo aí na conversa inclusive muita gente falou não mas peraí se a Microsoft comprar a Activision Blizzard eu posso consumir Warcraft Diablo e Overwatch em paz não gente não é assim que funciona então esse ponto já não tem muito o que falar se você quer consumir o jogo através de pirataria por amor vá em frente eu acho que é a forma mais menos o menor prejuízo que você causa dando é claro a gente tá falando de pirataria pirataria se resume apenas a plataforma de PC enquanto é possível piratear no Play 4 e no Xbox eu não sei quais são as limitações da pirataria que existe atualmente se no Play 5 tá tranquilo de você desbloquear de mandar um jailbreak ali e aí o jogo tá disponível pra você baixar o jogo por sinal também é gigantesco ele demanda muito em termos de de hardware a gente tá falando de 85 gigabytes de espaço interno de 24 gigabytes de RAM sem contar todas as outras virulas aí que competem a tecnologia de cartão de vídeo por aí vai consumo alternativo eu não tenho uma plataforma pra consumir o jogo mas ainda queria ver ainda queria ver o desenrolar do jogo nós temos tem todos os influências brasileiros e lá fora que estão consumindo que estão extremando o jogo nesse exato momento a plataforma Twitch da Amazon ela abriu espaço nos seus comerciais pra poder fazer propaganda do jogo então mesmo que você não esteja assistindo cara, isso é muito louco mesmo que você não esteja assistindo o jogo se você estiver assistindo um outro streamer que é associado a Twitch você tá dando dinheiro pra pra Amazon que enfim tá agregando o Hogwarts Legacy nessa campanha nessa nesse modelo de divulgação então realmente não quero ser pessimista mas é muito difícil você não tá conectado essa cadeia de alguma forma agora se você usa bastante rede social e você segue bastante gente especialmente comunidade trans e você tem excelentes personalidades envolvidas na criação de conteúdo tem muita gente que tá fazendo uma campanha que eu acho muito interessante pegando games na temática de Harry Potter games que não são Hogwarts Legacy mas games como Eichenfell por incrível que pareça tem muitas builds de Elden Ring que estão ali no cerne do ok eu tenho um mago com uma varinha mágica e eu faço eu jogo lá meu patrono e ele vira um animal que pula em cima do inimigo e muita gente que tá se dedicando a essas campanhas está contribuindo pra caridade está fazendo caridade pra instituições como Trans Lifeline tá fazendo enormes doações pra entidades que estão ajudando justamente na questão de amparar a minoria LGBT então por mais que o jogo seja uma causa perdida e mesmo que você não esteja consumindo o jogo per se você acaba fazendo parte desse complô existem você tem como colaborar de diversas formas busca aí no pela Twitch pelo Twitter pelo Instagram dá um reforço pro seu criador pro seu criador de conteúdo que é ativista nessas causas pelo menos essa é a forma como eu vejo da gente viabilizar uma oposição à campanha de ódio da JK à campanha de ódio das TERFs de TERFs no comum todo a gente estava falando das feministas radicais mas conservadores de toda a natureza apoiam essas políticas também e no geral a minha esperança de que a gente supere essa semana que está sendo uma semana muito difícil não só obviamente por esse lançamento mas se você está assistindo as notícias aí tem tem bastante preocupações além do lançamento de um jogo AAA como os lançamentos de janeiro como os lançamentos de começo de ano Hogwarts Legacy vai sair um pouco do meio da conversa em pouco tempo o que não pode sair do meio da conversa é justamente o suporte por comunidades trans É muito interessante que você coloca alternativas eu confesso para você que eu não queria fazer essa live mas achei legal que você falou que tinha algumas coisas a dizer sobre o jogo e que eram críticas aí eu achei interessante a gente abordar talvez para pegar também um pouco da onda do jogo mas o que eu tinha colocado para mim era uma coisa um pouco mais estrutural eu preferia não falar sobre Hogwarts Legacy e aliás eu vou continuar não falando acho que essa live talvez seja a única coisa que eu vou publicar mais clara sobre o jogo porque eu acho que o jornalismo de games ainda mais hoje em dia Paulo aí você vê pelo fluxo do meu trabalho a gente vê também pelo fluxo do trabalho dos colegas cara assunto não falta tem um monte de jogo que precisa de divulgação não falo só dos jogos LGBTQIAP mas eu estou falando de outros jogos mesmo jogos que tratam sobre escravidão jogos que tratam sobre a história de Brasília nós falamos essa semana trouxemos uma exclusiva do estúdio Uruca Games que é muito interessante foi um dos destaques do Big Festival eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais estruturalmente no nosso mercado entendeu ou então fazer como eu faço você falou um pouco sobre o complexo militar americano e o Call of Duty toda vez que eu jogo o Call of Duty eu sei que isso está acontecendo eu sei que eu estou financiando uma máquina de guerra que reprime por exemplo os nossos companheiros do Oriente Médio que não mereciam passar pela repressão do exército americano e eu quero eu quero falar de uma forma pesada porque é isso que acontece toda vez que você relativiza o papel do exército americano você está relativizando na verdade a morte de muitas pessoas de países mais pobres do que os Estados Unidos e que os Estados Unidos fazem intervenção militar essa questão do consumo ético ela é muito mais complexa e eu acho que ela mexe com a questão da estrutura como é que você muda a estrutura do mercado passa assim pelo que você acabou de falar de apoiar as associações que brigam de fato pela inclusão das minorias exato a gente pode falar aqui a de infinito se você consome SEGA e games da franquia Yakuza por exemplo que tem um ou Sony que seja gente SEGA é uma empresa de origem japonesa que tal qual a Nintendo tem laços muito firmes com o a gente chama de crime organizado ou é uma questão de lobby porque Yakuza enquanto organização ela não é necessariamente uma força de opressão é crime organizado sim é crime organizado se você joga se você gosta de King of Fighters ou Metal Slug e eu estou dando dinheiro para a SNK a SNK o acionista majoritário da SNK no momento é o príncipe da Arabia Saudita o Mohamed Bin Salman que ele é acusado de coisas muito leves sabe como por exemplo capturar e executar o jornalista que ousou investigar o seu histórico de crimes políticos então enfim vamos sair dessa etapa e falar de uma eu quero mencionar uma outra coisa que está acontecendo nesse exato momento que demanda a nossa atenção eu vou parar de brincar com esse estilete antes que me corte a Steam a plataforma digital de games ela começou dia 6 agora o Steam Fest que é uma celebração de diversos lançamentos ao longo do ano e ela está dando oportunidade para vários pequenos criadores de lançar as suas demos na loja e por um tempo limitado vai até o dia 13 de fevereiro se não me engano e jogos assim que estão de níveis de qualidade absurdos a gente tem desde a galera que está evoluindo pegando o seu conceito de jam e evoluindo para um game e transformando em alguma coisa que mais para frente se torne algo comercialmente viável até jogos que estão há tanto tempo no mercado sem ver uma data de lançamento eu joguei por exemplo ontem Radio the Universe e é um game com uma estética de pixel art uma gameplay extremamente refinada extremamente bem ajustada tem muitos games para você poder experimentar eu acho que game como mídia e a gente acaba um pouco estigmatizado por conta do AAA ele é muito mais variado do que isso paralelo ao Steam Fest tem a Games from Quebec que é uma outra venda de games independentes de Quebec do Canadá eu vi muitos criadores aí se organizando para lançar talvez no futuro games from Brazil ou games from e aí games do nordeste games do sudeste a biblioteca de jogos brasileiro ela é tão grande ela é tão plural e a gente conhece tão pouco em termos de títulos mesmo drops como um veículo especializado a gente está a gente comprou games grandes como Horizon Chase games como Dandara games como Punhos de Repúdio que teve solucionado eu acho que a nossa cobertura foi assim a gente até cobre jogos pequenos geralmente são desenvolvedores que vêm conversar comigo mas como o ecossistema como eu falei para vocês tem esse tripé tem muitos estúdios que não tem uma divulgação tem estúdios que já tentam direto uma divulgação já em veículos maiores ou às vezes fora do Brasil isso é muito comum o Danilo e a Thaís tem uma tradição aí de já divulgar os jogos deles internacionalmente que não está errado é pela França eu acho é contra aquela arcade crew e aí é uma coisa que eu não consigo pegar tudo porque bem ou mal eu e o Carl somos duas pessoas às vezes eu tenho a sua ajuda às vezes eu tenho a da Michelle mas assim são quatro então é um time de vôlei é um time de vôlei que perde várias bolas mas é isso que você está falando é um ecossistema que é muito pouco explorado e aí está a mídia inteira falando Hogwarts Legacy aí está falando que vai jogar o jogo craqueado e eu estou vendo youtuber que me segue mas eu vou gravar um gameplay e aí eu falo gente o filme é velho o filme é o Tropa de Elite 2 mas eu acho que é o meme esquece essa merda é assim perene sabe isso que é Hogwarts Legacy joga para não joga para debaixo do tapete porque a gente não pode esquecer mas assim bloqueia pelo Twitter bloqueia pelo YouTube bloqueia pelo pelas redes sociais e felizmente a gente ainda tem ferramentas para poder colocar ali pela nova chave ou recursos de bloqueio de perfil não é para machucar a trajetória do Hogwarts Legacy não é para preservar a sua saúde sim porque você tem uma autora de livros que está defendendo um crime um preconceito é isso a gente está falando de uma coisa básica a gente está falando de pessoas eu li o relato você leu também Paulo porque você está no mesmo grupo que eu mas assim a gente precisa ouvir aliás se eu fosse aprofundar esse assunto eu ouviria uma pessoa trans sobre isso porque é uma violência enorme você ter uma autora bilionária dizendo que elas não são mulheres porque elas não biologicamente elas não são e sabe você está negando a existência negar a existência é um passo para o cometimento do crime porque o próximo passo é a eliminação exato enfim para encerrar esse segmento o que você acha da gente trazer algumas pessoas algumas personalidades que a gente possa celebrar e que as pessoas devam seguir quem que você conhece que você gostaria de dar uma dar uma pala para a gente justamente aumentar o número de seguidores aumentar a repercussão recomendações você disse isso eu acho que tem uma desenvolvedora que a gente conhece aqui que eu estava falando até da manifestação dela tem a Leila do Maresk que é da da Ilex Games é uma desenvolvedora que a gente conhece foi uma das ciganatárias da cartilha Lula Play eu acho que a Tiane Pixel fez junto com a Fernanda que é a esposa dela provavelmente um dos melhores jogos indies da história e as duas são trans engraçado que eu entrevistei elas duas vezes né e eu eu tenho uma tradição até quando eu entrevisto pessoas eu não faço a pergunta como é que você se sente ai pelo amor de Deus como é que tem essa mulher dos games não faz sentido são mulheres entendeu então elas elas fizeram um jogo que retrata é e eu evito também essa coisa isso é um vício péssimo das pessoas cis é uma coisa que eu fujo assim cara eu sou claramente privilegiado pela sociedade eu não tento sentir coisas que eu não sei o que são eu acho que as pessoas trans é que tem quem tem que realmente falar sobre as agressões que elas sofrem nós temos que endossar que essas pessoas não podem sofrer esse tipo de coisa nós temos que brigar pela sociedade plural não com um postizinho com muito like tá galera isso é uma coisa que eu pego porque tem muito tem muito macho branco que se desaliado eu aponto o dedo mesmo e são amigos queridos inclusive mas assim e eles sabem que eu estou falando deles quando eu falo disso é para de ser o Mr. faça alguma coisa que realmente faça diferença não não poste no Twitter tipo isso não vai assim vai ser legal as pessoas vão te ver como uma pessoa legal mas assim se você continua sendo excludente em outras áreas meu querido isso não muda muito a história na verdade fica bem feio se descobrir no outro lado então é é muito importante que que a gente trate essa questão com a comaturidade que ela merece e o que eu falo gente é é nenhuma coisa nem outra o meu problema com boycotts públicos é que eu acho às vezes que eles tem um efeito oposto se você ficar falando o tempo inteiro que você está boicotando o produto é capaz que ele venda mais do que você está imaginando que o boicote vai agir então você tem que ser um pouco um pouco esperto mais com isso boicote sim se você acha que não vale e eu não acredito muito nessa coisa de separar eu acredito para alguns casos geralmente com autores mortos para alguns casos porque você quer aproveitar alguma coisa da obra mas eu não acredito muito nessa coisa da separação do artista e da obra porque bem ou mal artista e obra eles convivem juntos e a política no meio desse caminho é importante eu não sou à toa uma pessoa progressista porque eu quero que as visões progressistas se espalhem no mundo e a gente quer justamente que exista uma coerência entre o que o cara prega e o que o cara executa de fato é claro tem estúpidos tem machistas tem racistas que fizeram jogos incríveis e filmes incríveis e livros incríveis mas eu acho que você também pode ter um pouco mais de critério e ver outros livros incríveis jogos incríveis filmes incríveis feitos por pessoas que que são realmente diversas isso não é politicamente correto gente isso é uma questão de mudança de paradigma da sociedade a sociedade está mudando e as mudanças precisam partir de algum lugar sim não que a gente precise reforçar mais isso mas gente a morte do autor só funciona quando o autor está morto então quando você vê a galera falando de Bloodborne e Lovecraft por exemplo Lovecraft é uma pessoa detestável mas Bloodborne é um jogo incrível quer dizer que eu devo boicotar Bloodborne por conta da obra de Lovecraft eu particularmente acho que não você vai estar se privando de uma experiência muito boa em termos de game mas se você quiser se aprofundar nas fontes que alimentaram a Bloodborne você vai ter que sim levar em conta toda a questão do como o Lovecraft ele usava da sua habilidade de escrita da sua plataforma para assim dizer para machucar pessoas negras para machucar pessoas para machucar minorias para favoritar supremacistas brancos e por aí vai é a natureza das coisas eu também queria adicionar aí a lista duas pessoas que eu sigo no twitter e que estão no olho do furacão são assim jornalistas excepcionais também são britânicas James Stephanie Sterling jornalista wrestler qual que é a tradução para o português lutadora lutadora de luta livre ou vale tudo vale tudo obrigado não lembrava disso tem a Laura Kate Dale é que vale tudo e luta livre são diferentes você sabe não sei eu não acompanho a luta livre é tipo WWF ele é simulado o vale tudo é o vale tudo mesmo que vale até cadeirada no amiguinho bom eu acho que ela mais do desculpa o luta livre é o contrário eu acho que ela é mais luta livre do que vale tudo certo a Laura Kate Dale que é uma escritora e uma jornalista também de grandíssimo calibre tem vários livros aí a respeito de o último o ecossistema de a indústria dos games o jornalismo dos games é uma pessoa que tem um canal de youtube que faz o quadro accessibility infelizmente só está disponível em inglês mas é um quadro muito explora muito bem a evolução das ferramentas de acessibilidade nos games então o último vídeo dela foi sobre o Hi-Fi Rush que foi um game lançado na semana passada e que está fazendo ainda muitas ondas nos veículos e nos canais de youtube mas assim para puxar um pouco mais para as nossas fronteiras eu curto muito seguir a Amélia Molino que é tradutora não tanto uma uma das designers de acho que é designer narrativa no Rogue Rogue's na Rogue's eu trabalhando no Relic Hunters eu conheço pelo nome pela rouba talboni também é muito interessante de acompanhar pelo twitter e por aí vai gente peguem esse momento para refletir não em como você pode prejudicar a JK porque eu acho que a gente está falando aí de uma figura muito muito maior muito mais muito forte em termos de influência mas vamos dar uma ajuda vamos dar um suporte vamos dar uma plataforma para criadores de conteúdo que combatam esse bigotry esqueci enfim não alimentem não se deixem não se deixem ser alimentados por esse cinismo de olhar e falar bom é é isso games e transfobia mãos dadas para sempre até o pôr do sol não dá para ter games e ajudar a comunidade LGBT mais falar uma coisa para vocês também gente eu tenho um background que vem da política as mudanças são devagar mesmo são conservadoras a sociedade é muito reacionária em muitos aspectos mesmo entre os progressistas a gente vai ver algumas mudanças acontecendo muito aquém do que muita gente da comunidade espera violências ainda sendo perpetuadas é muito complicado crimes ainda acontecem sobretudo contra as minorias mas tem uma pergunta aqui que o Cal fez Paulão ele está aqui no nosso chat ele mandou aqui o que vocês acham das pessoas que falam que identitarismo é algo menor algo menos na política eu gosto de tomar um pouco de cuidado com no caso identitarismo eu não vou falar que eu entendo completamente a palavra eu vejo ela sendo usada com muita abundância né e normalmente aliada a alguma identitarismo me corrija se estiver enganado é você pegar uma obra para poder reforçar um viés seja não identitarismo na verdade tem algumas concepções que é próximo do que você está falando mesmo que seria no caso identitarismo é o nome pejorativo que gente da extrema direita usou para as pessoas que defendem os LGBTQAP e outras pessoas tem gente que diz que a luta das minorias não é necessariamente o identitarismo o que eu acho sendo muito sincero e indo mais para o cerne da questão eu acho que tem muita gente que se diz anti-identitária e anti-lacração das redes sociais que é contra o cancelamento que na verdade usa isso como uma desculpa para ser misógino para ser transfóbico para ser preconceituoso de alguma forma A história da lacração é uma coisa que é loucura eu vejo muito mais cis usando o termo lacração do que trans e non-binário assim uma escala absurda porque é o ar que se respira quase já basta de Last of Us e agora ah não não na minha na minha frente eu não vou deixar isso acontecer a gente 2023 ainda tem muito chão pela frente eu acho que a se você se você que está aí do outro lado da tela está se sentindo abatido pelo pelo sucesso financeiro pelo sucesso de popularidade aí de obras não só Hogwarts Legacy mas obras no geral que apelam para um conservadorismo aí prejudicial é eu acho que criar uma distância é uma questão de sobrevivência se a gente botar uma lente se a gente ficar focando somente nisso e como você falou esse vai ser o único vídeo do Drops que a gente vai dedicar a essa pauta eu acho que eu aplaudo veículos que postaram fosse pelo Twitter fosse pelo Instagram fosse pelo Facebook é uma posição firme a respeito da não cobertura desse game ou a não promoção de produtos relacionados à personalidade da JK porque isso vai atrair bastante a toxicidade isso vai atrair vai chamar atenção de comunidade de campanhas de ódio tá não é algo que eu vejo isso acontecendo e falar não é porque eu tô assim num um nível superior não gente você tá tomando uma posição porque você define o princípio ali o valor que o seu veículo sustenta se o Drops de Jogos é um veículo que apresa que dá valor à luta das minorias é uma obrigação nossa colocar essa posição à frente da do número de seguidores do número de cliques do número de patrocinadores assim como por exemplo você pega a IGN ok ah mas IGN cobriu Hogwarts Legacy então quer dizer que a IGN não presta ok provavelmente mas a IGN é uma entidade global então você tem IGN Brasil tem IGN Estados Unidos tem IGN a Israel a gente já falou isso no passado é não e você você bem sincero assim tem muita gente legal que tá cobrindo Hogwarts Legacy porque é o trabalho porque é o trabalho eles têm patrocinadores a distribuição de Hogwarts Legacy vou até checar de novo aqui só pra ver se eu não tô falando besteira mas ó Hogwarts Legacy a distribuidora de Hogwarts Legacy a publisher é a Warner Bros a gente recebe material da Warner Bros eu devo ter coisa do Hogwarts Legacy no meu e-mail eu tô lutando por ele eu não quero eu tô com jogo da eu tô com overwatch na camiseta eu sou parte do problema eu sei disso mas são isso minha camiseta é Dark Souls então eu tô de boas é então mas eu tô falando assim é mas eu acho que são opções você escolhe não cobrir eu não acho que todo mundo tá cobrindo não vale nada eu acho que talvez as pessoas tiveram uma escolha elas acham que a questão da transfobia da RJK é uma questão menor às vezes elas não enxergam além das palavras as palavras viram ações exato as pessoas precisam ter consciência disso significa que eu só apoio as pautas certas? não gente apoio um monte de gente que eu vou ver o background eu falo putz olha olha a anhaca que eu tô abraçado eu acho sobretudo importante explicar isso porque a acusação frequente contra os ativistas da diversidade é que nós estamos sendo politicamente corretos não gente as pessoas têm contradições as pessoas têm as suas particularidades as pessoas que dizem que são plenamente corretas tem aquela coisa do cara lacrar eu falo lacrar no sentido assim literalmente de bombar no post ele bomba no post e às vezes na vida real ele não é um cara tão legal assim então é importante a gente pautar essas coisas as pessoas são contraditórias as pautas são contraditórias e é por isso que a gente tá levando isso aqui como um debate e não como uma imposição pra vocês que nos acompanham Exatamente e pelo amor não é porque porta-voz do The Enemy Wall a Higiene ou qualquer outro veículo esteja comentando ou cobrindo a Hogwarts Legacy que vocês devem ir atrás e crucificar essa pessoa pelo amor de Deus não tenham um sabe um pouco de massa cinzenta pra não permitir que isso se transforme em fogo amigo ok é o a instrução é ter força para os criadores que você tem aí a mão não não promova ódio senão a gente tá justamente não só sabotando a a luta dessas minorias desses grupos mas fazendo exatamente o que a a grupos conservadores ok grupos fascistas vamos dar o nome certo querem que aconteça que haja uma 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 é oh meu Deus tô me fugindo da palavra quando você bota água uma diluição das ideias e dos argumentos exatamente muito bom muito bem paulão obrigado pela sua presença hoje sempre um prazer é um pouco mais tarde mas estamos aí estamos extremando estamos transmitindo estamos alcançando isso aí vida longa e próspera gente boa noite para todo mundo boa janta para quem não jantou gente boa terça meu povo bye 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 bye